Para Brasília, você, José Maria, e com áudio e vídeo, José Maria Trindade. É isso, muito bom dia, José Val, bom dia a todos. Olha, José Val, o presidente Michel Temer articulou esse final de semana e o objetivo do governo é um só, né? Se manter no Palácio do Planalto. Agora, o governo certo de que já tem os votos para evitar a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal, já pensa no futuro, ou seja, depois da votação de quarta-feira. Existem pressões de todos os lados e líderes do Centrão querem que o presidente Michel Temer faça uma reforma ministerial, é ocupação do que seria um novo governo depois desta votação. Os deputados do Centrão acreditam que dão apoio demais e outros partidos recebem muito mais do que o Centrão, como, por exemplo, o PSDB, que tem ministérios importantes aqui na Esplanada, além da cobiçada coordenação política. Ontem, o presidente deu uma demonstração de que vai fortalecer o ministro Antônio Embaçaí e o chamou primeiro para o Palácio do Jaburu, que é onde o vice-presidente moraria e acabou ficando a casa, a residência oficial, e saíram de lá, o presidente e o ministro Embaçaí, Eliseu Padilha, para o Palácio da Alvorada, onde houve o encontro do presidente com os líderes dos partidos políticos. Essa posição de levar a tiracola o ministro Antônio Embaçaí é uma demonstração de que o presidente quer que ele continue na coordenação política. Mas a ideia é refazer mesmo o governo, definir ali até posições novas diante do resultado de quarta-feira. Olha, o parecer contra a abertura do processo será lido amanhã no plenário da Câmara e votado na quarta-feira. Bom dia, Zé. Tudo bem? Salve. Hoje é dia de vera no Jornal da Manhã. Cá estou eu, querido. Me diga, refazer do zero, mas com pouquíssimo tempo, né, Zé? Menos de um ano e aí uma reforma da Previdência difícil de ser aprovada pela frente. Qual é a expectativa, pelo que você tem ouvido aí das suas fontes, em relação à reforma? Ela vai ser mitigada? Ela vai ser aprovada em fatias? Eles vão simplesmente desistir da proposta? O que você acha que vem por aí? Porque no dia seguinte a gente vai voltar a ouvir falar disso, né? Pois é, Vera. Fazendo uma revelação aqui íntima, há um desencontro total. Você conversa com um líder, um diz uma coisa. Conversa com outro, o líder diz outra. Mas o que eu pude compreender ali das conversas com os líderes é de que isso até o DEM fala, né? De que haverá a votação de um simulacro da reforma da Previdência. Talvez saia só a idade mínima, mas os líderes dizem que tem que sair alguma coisa. E eu estou apostando nisso, de que a idade mínima será aprovada. Outro desencontro é essa história aí de mudanças no governo e a reforma ministerial. Agora, a idade mínima não seria uma reforma da Previdência, né? Exato. Agora, o Zé Maria tem também o aumento da contribuição do funcionalismo. Isso também está na pauta. É. São vários assuntos represados, né? É para tudo depois da quarta-feira. É esse caso aí que já foi anunciado, são medidas anunciadas, e que o governo preferiu não mexer muito antes da votação, que é o congelamento dos salários dos servidores públicos e aumento da contribuição, que alguns acham que é um confisco. E realmente é um aumento muito grande, mas que necessário, diante do quadro econômico que atravessa o país. Então, Denise, parece que eles querem mostrar ali dois governos. Um antes e outro depois desta votação do parecer que impede a abertura do processo.